A Tiroler Fest é uma grande festa. Na edição deste ano, o tema será a escultura e o slogan Nossa História, esculpida pela tradição. A tradicional festa busca homenagear todos os escultores que valorizam a cultura da cidade e que fazem de Treze Tilhas a capital dos escultores e esculturas em madeira. Foi a partir deste conceito que a Fulgaz Comunicação, agência de Joaçaba, desenvolveu o novo símbolo da Tiroler Fest, bem como todo o material de divulgação. O novo símbolo é representado por um pedaço de madeira sendo esculpido, a matéria-prima sendo transformada em arte pelos talentosos escultores da nossa cidade. O slogan reforça o conceito Nossa História, esculpida pela tradição, expressando a cultura e a importância desta arte para Treze Tilhas. Os materiais seguem as cores, os traços e as características da cultura austríaca e preservam seus personagens principais, os mascotes Franz e Sissi, que neste ano ganharam um toque especial e ferramentas nas mãos que ajudarão a esculpir esta grande comemoração aos setenta e nove anos da imigração austríaca. Conheça agora os materiais publicitários da Tiroler Fest dois mil e doze. Flyer Folder Site Página no Facebook Anúncio de Jornal Camiseta E-mail Marketing Sport Do dia onze a quatorze de outubro, Treze Tilhas vai usar as ferramentas da alegria, história e tradição para esculpir a Tiroler Fest dois mil e doze. Neste ano, nossa festa terá como tema a escultura e você é nosso convidado especial. Venha conhecer as belezas do Tirol brasileiro e se divertir com muita música, chope e apresentações culturais nesta grande comemoração aos setenta e nove anos da imigração austríaca na cidade. Realização, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Treze Tilhas e Astro Tilhas. Tiroler Fest dois mil e doze, de onze a quatorze de outubro em Treze Tilhas. Realização, Prefeitura de Treze Tilhas, Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Treze Tilhas e Astro Tilhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto